Número 2 É a Saia do Gente Que vem de Mônica Jovem Turma da Mônica Jovem Ah, gente, peraí Eu já cresci Finalmente cresci E como vocês podem ver Continua bem, alegre, simpática, modesta Convencida, dentuça Ih, cara, o que é do Cebolinha? É Cebola, sua tosca peitura O que você disse? Foi mal, amor Eu quis dizer dentuça Ai, que horror, Cebola Deixa de ser infantil Aparece aí, vai Ah, demolou Não chega um pé o que enquanto o coelho encaldido estiver na sua mão Mas, Cê, eu odeio Não é, galera? Eu prometo que não vai ter coelhado Tô foda É isso aí, gente O risoto é diferente As aventuras em estilo mangá Mas uma coisa não mudou O Cebola continua amarelão Olha quem fala Você continua mandona? Ai, que mentira Eu não sou mandona Só tenho personalidade forte Fazer o quê? Eu dou Cebola, você vai aparecer? Nem me engano Ah, então tá Vejo vocês no próximo lugar Tchau Tchau Tchau